O furto de joias, segundo a Polícia Federal, é parte de apenas um dos cinco braços onde atuou a Organização Criminosa do Bolsonaro, que trata justamente do uso da estrutura do Estado para a obtenção de vantagens. A Polícia Federal lista os ataques virtuais a opositores e também as instituições, as urnas eletrônicas e ao processo eleitoral, os ataques às vacinas contra a Covid-19, medidas sanitárias na pandemia e a tentativa de golpe de Estado de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ou seja, está com um currículo maneiro o Bolsonaro lá na Polícia Federal, né? Se eu pegar a ficha dele lá no CRM da Polícia Federal, deve ter uma caralhada de e-mail automatizada já. Então, você vai ter que comparecer aqui de novo, meu querido. O relatório da última, considerado o delito mais grave, que é golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deve ser apresentado nos próximos dias a PGR e ao STF, revelando a intenção final do grupo criminoso de se perpetuar no poder com a frustrada ação desencadeada em 8 de janeiro. Então, essa já é a mais difícil, porque, como eu falei, a todo momento a gente descobre coisa nova, tá ligado? E aí isso vai pro inquérito e a Polícia Federal acha que tá terminando a investigação e chega coisa nova o tempo todo. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e, se puder, ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Volto a dizer, já disse isso em algumas lives aqui, né? Seria muito importante, seria a melhor mensagem a ser enviada pra nação que Bolsonaro fosse primeiro condenado ou pela tentativa de golpe de Estado ou pelo descaso, pelas mortes, pela prevaricação, pelo charlatanismo, pelo obscurantismo, pelo negacionismo da pandemia, tá ligado? Porque eu acho que são crimes mais sérios, né? E aí já dá aquela porrada e, tipo, porra, o que vier, vem a mais. Agora, se a gente, tipo, ah, condenar ele por falsificação de cardeneta de vacinação, é um crime sério? É um crime sério. Mas quando vier os outros, ele já vai tá queimado, o povo dele já não vai tá tão... não vai ser pego de surpresa com um crime tão sério, tá ligado? E aí eu acho que vai ser mais fácil dos gados, né? Do Minion, do Bolsominion, como criou o termo aí nosso amigo Luiz Henrique Mourão, que tava aí com a gente sexta-feira. Se tu não viu a live, sai daqui, tu vai lá ver. O termo que ele criou, Bolsominion, lá em 2000 e bolinha. Vão passar pano. Se o Bolsonaro for primeiro condenado por falsificação de cardeneta, falar, ah, falsificação de cardeneta não pega nada. Eu vivo falsificando carteirinha de estudante pra ir pagar meia no cinema. Então, uma falsificação assim não é algo tão sério. E aí quando vier a condenação, uma condenação mais séria de tentativa de golpe de Estado, ou por conduzir a pandemia tal qual uma criança, vão falar, ah lá, é perseguição, é perseguição, tudo no Bolsonaro. Então, primeiro tinha que ser o bagulho doido. Então, vamos lá. Em ordem cronológica, tendo como base a perícia no telefone do celular do CID, que era o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, a Polícia Federal detalha a complexidade e da dinâmica em torno dos fatos investigados. Desde o furto das joias, transportadas em uma mala, dentro de um avião que o ex-presidente fugiu pros Estados Unidos pra não entregar a faixa ao Lula, seu sucessor, né, até a estratégia pra recompra os artefatos, pra recomprar os artefatos diante do avanço das descobertas dos agentes. Então é isso, né? Resumo dessa merda que eu acabei de falar agora. Polícia Federal tá falando que é muito complexo a dinamicidade de todo o esquema, tá ligado? De sair, fugir do país, levando joia, vender joia através do pai do CID, que era da PECS, e aí não conseguiu vender joia, começaram a investigar a joia, e aí vai o Weingarten, vai o Assef tentar recomprar a joia que tinha vendido e trazer a que não tinha sido vendida. Ou seja, eles sabiam que estavam cometendo crime, tá ligado? Sabia que tava cometendo crime. MBG é foda, joia, 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 joia. É isso, meu parceiro, é isso mesmo. Selva! Cara, eu amo que ele tá se fodendo por causa desse termo tosco. Uma das principais provas contra o Bolsonaro, apresentado pela Polícia Federal, é justamente a resposta desse jargão militar pra comemorar o leilão do Kit Rosé, informado a ele por meio de um link enviado pelo CID, pelo CID, no WhatsApp do Bolsonaro no dia 4 de fevereiro de 2023. Irmão, isso tem um ano, um ano e cinco meses. Cinco meses. Selva celebra o Bolsonaro. Tem até o print aqui na cara da live, se liga. Tem mesmo, tem mesmo, tem tudo. Estamos preparados hoje. Selva. E aí tem a Zambelli ali dando uma flor pra Benedita, mas eu vou chegar nesse assunto já já. Então, meu irmão, tanta joia que você tem que falar. Ah, mas é, pô, como é que eu não vou falar das joias? O bagulho é sobre joia. Hoje é sobre joia, né? E aí, nesse contexto, ratificando sua ciência e anuência na tentativa de alienação ilegal das joias, a análise dos dados armazenados no telefone celular apreendido em poder de Bolsonaro identificou cookies e históricos de navegação da página da empresa Fortuna Action, responsável pelo leilão do kit ouro rosê, diz a Polícia Federal, que detalha que o ex-presidente clicou no link. Ele não só falou selva. Ou seja, vamos lá. O Cid anunciou o kit rosê, né? Dado pelos Emirados Árabes ou Arábia Saudita. Em breve saberemos. É que eu não lembro agora. Acho que é Arábia Saudita. Ele deu o kit. O Cid fez o quê? Pegou o kit, anunciou num leilão, mandou o link pro Bolsonaro. Bolsonaro chegou e falou selva. Ou seja, tá certo. Tá certo. É isso aí mesmo. Se ele fosse... Cadê o Acarres mesmo? Ele metia um ainda. Mas não meteu ainda. Manteu selva. Por quê? Porque é milico, safado, golpista. E aí é isso. Aí, 21 minutos depois, ele clicou no link. Ou seja, reiterou que ele sabia do que estava acontecendo. Abre aspas. Jair Bolsonaro encaminha para Mauro Cid a mensagem em selva, demonstrando sua ciência sobre leilão das joias desviadas do acervo público brasileiro que ocorreria no dia 8 de fevereiro de 2023. Segue o relatório que prova ainda que Cid enviou para o Bolsonaro uma mensagem no dia do leilão do kit. O que será que tem no histórico de navegação? Claro, sem pensar coisa errada. Mas então, isso estava no histórico de navegação. Quando estava ali falando de cookies e... Outro termo. Mas é basicamente o histórico da navegação do celular do Bolsonaro. Que ele falou, não vão aprender meu celular. E depois ele veio com... Prenderam meu celular. Quem lembra aliás? Virou até vírgula no Medo de Delírio em Brasília. Medo de Delírio em Brasília que mencionou o Zona Curva no penúltimo programa, tá? Então, se tu gosta do Medo de Delírio em Brasília, eles citaram a gente em uma hora e cinco. Lá no finalzinho, no finalzinho, o Fernando falando aí de vírgula do Medo de Delírio. Então, se tu vê Medo de Delírio, vê o penúltimo programa porque eles falam do Zona Curva. Não vê só isso, não. Vê o programa todo, que o programa todo é sempre muito bom. Em seguida, a Polícia Federal confirma que o Bolsonaro mentiu em depoimento sobre o desconhecimento da atuação da organização criminosa para a venda das joias nos Estados Unidos da América. Abre aspas. Os novos elementos de prova evidenciam que Jair Bolsonaro, além de determinar o envio das joias para os Estados Unidos, também autorizou e acompanhou a tentativa de vendas dos itens do denominado Kit Ouro Rosé, em leilão realizado pela empresa Fortuna, demonstrando que as informações prestadas pelo ex-presidente da República, a Polícia Federal, em termos de declarações, são totalmente dissonantes dos fatos apurados, com a finalidade de ocultar a localização e a tentativa de alienação no exterior dos bens desviados do acervo público brasileiro, concluiu a Polícia Federal. E eu acho que a prisão vem, hein? Eu acho que a prisão vem. Alô, PGR? Alô, Gonê? Isso está na mão da PGR agora. A PGR pode fazer o quê? Pedir mais diligência, que é meio que devolver isso para a Polícia Federal e falar, não, investiga mais e depois tu me devolve o relatório. Ou eles podem simplesmente arquivar, sentar em cima, igual o Aras fazia, igual o Lira fez com 700 pedidos de impeachment, ou ele pode, de fato, denunciar o Ministério Público. E aí o bagulho fica doido. Então, Gonê, por favor, denuncia essa merda, né?